Música O Antônio Baixinho é uma pessoa excelente para a nossa comunidade, né? Sempre está presente para todos mesmo. Como se diz o ditado, 24 horas sempre, né? O Antônio Baixinho no ar, entendeu? É uma pessoa legal para a gente. Ele sempre está servindo mesmo a nossa comunidade, como eu mesmo já bati na porta dele uma hora da madrugada e ele me serviu, entendeu? Me serviu e outro não é só a mim. Serve a todo mundo. Todo mundo da comunidade, ou seja, da cidade, entendeu? Porque com ele não tem... Essa palavra não, não é com ele, entendeu? Com ele só é assim, entendeu? É uma pessoa excelente e tal. Estou com 30 anos e já conheço ele. Nunca tenho que falar nada do mal dele.